Salve meus manos Ai que dor de cabeça Eu tô de ressaca Eu tô com alergia Ai desculpa Eu só tô aqui no início do vídeo pra mostrar as fanart Olha as fanart aí Ai Ai tem mais fanart calma Ai mais um minha vai Ai isso Uff Ai Sasuke da quebrada gente Deixa o like, deixa o like Ai, 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 eu tô muito maluco Caralho Raquili, tava da braba É assim irmão Eu tava pegado É assim meu truta Nossa Fazia tempo que não batia essa lombra Eu sou a minha sombra Raquili calma Raquili, acho que a gente fica muito louco Caralho, viado Acho que eu esqueci o fogão aceso E que você nem tem fogão irmãozinho Caralho, é verdade Acho que eu tô muito louco Raquili, a gente tá muito louco Raquili Raquili, a gente tá muito louco Vamos pro bar Vamos tomar umas no bar pra passar essa brisa Raquili, por favor Tô ficando com medo Ajute isso Vamos pro bar Vamos tomar um dolinho em Garaná Vamos tomar uma braminha Eu fiquei sabendo Acho que o Camaro falou que ele ia tá lá bebendo hoje Vamos lá, ele deve ter dinheiro pra comprar breja pra gente O que você tá abraçando o pote, Raquili? Ah, viga Não abraça a viga não Raquili Raquili Vamos pro bar Vem Você tá muito louco Dá a mão Vem Dá a mão Vem Vamo irmãozinho Vamo irmãozinho Aí, eu não sei se você percebeu aí ultimamente Mas a nossa quebrada tá ficando da hora Abriu um mecânico aqui, ó Você viu? Ele se jogou, ele é louco Raquili Da puta Ele ficou muito louco Raquili Para, cara A polícia vai vir, meu Olha o que você tá fazendo, seu nóia Vem É, o Taijutsu Taijutsu o que, seu desgraçado? Aqui, amigo meu Abriu aqui, ó É uma oficina Ele fez Aqui é pra subir o carro, ó Ele fez meio torto, eu acho Era pra ficar bem no meio Acho que você virou um carro Vem, Raquili, seu nóia Vem, Raquili Vem, Raquili Aqui, ó Aqui, ó Atrás da oficina tem essa escadinha aqui, ó A gente já cai logo aqui, ó Logo aqui, ó Logo aqui, ó Aqui no escadão mesmo É o escadão É o escadão Você pode gravar plug Porque... É muito fácil gravar plug Mas não ter pedido droga Tô sempre Na bolsa Pro caminho Da escola A de pé Mô, quem nos deve Nã, nã, nã Da sacola Nã, nã, nã Nem viu Seu que que nem usa droga Não, não Não é papo de cisprana Mano, não se engana Se eu canto a minha vida Eles me levam em cana Vambora Showzinho de rap à parte No meio do nada Só porque a gente é... De quebrada, né, irmãozinho? A gente é descolado Aê, tamo chegando Olá, nossos amigos Ô, o Naruto tá aqui também Bom dia, gente Salve, quebrada Salve, chapa Toca aqui E aí, cuzão Já levanta daí Vai, ô branco Vai, vai, vai Que eu preciso de uma cadeira pra sentar Vaza, filha da puta Aê, senta aí, Akili Deixa o branquinho de pé E aí E aí, Naruto Descolorei o cabelo, mano Ficou chave Só falta o degradê agora Fazer o degradê igual o do Shikamara ali Só não ficou muito bom no Shikamara que é branco, né? Ah, não É É, esses caras aí é diferenciados Ô, você se tá pegando pesado comigo, hein Vai, ô palmito Senta aí Pega pesado mesmo, parceiro Senta ali Senta na calçada ali Ô, já que você... Pega um Dori Guaraná pra nós lá Ô, Shikamara Você que é boy de apartamento Pega umas brejas pra nós Paga lá Depois a gente resolve É, não Você que pega, bro Você que pega, bro Já tô sentadinho no chão aqui Eu matei o cu Tá ouvindo isso aí? Levanta aqui, levanta aqui, ô Akili, rapidinho Vamos dar um croque nesse filha da puta Vai, ô cruzão 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 Vai pegar o bagulho 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 Vai, vai, vai Vai, Shikamara Vai Ah, desgraça Não fala assim não Vai pegar a breja Vai lá, se não Vou chupar seu pinto, hein, rapá Vai pegar a breja, vai Vai lá pegar a breja, vai Hoje eu vou beber até ficar louco Deixa eu só falar uma coisa aqui Deixa eu só falar uma coisa aqui Vocês levantam pra me bater Mas pra pegar alguma coisa Vocês não pegam nessas bandas Filha da puta Mas tudo bem Parça, eu vou levantar de novo, parça Eu vou levantar de novo, parça Eu vou levantar e vou chamar o Juninho também Ó, vai Vai, pega a breja ali logo Que a gente é teu amigo, vai Cara babaca Tá porra, tá dólar aí Por que que você pegou de 12 litros? Nossa, essa dólar tá maior, hein Pega aí, Naruto Nossa, desculpa Cara, desgraça Senta aí, vamos bater um papo Vamos bater um papo Chega aí, vamos bater um papo Fica um pouco mais pra frente aí, seu Parceirão Ô, lança aí, lança aí, Naruto Filha da puta Não, vamos lá, gente pegar o botijão pra mim Ô, Chikamaro Chikamaro Você vai lá entregar Você vai entregar o gás? Vai lá, então Depois volta aí, hein Depois volta aí, hein Traz uma baranguinha pra nós lá, depois Vai lá, vai lá, vai lá Vai, ô Vai, ô Chatão, mané É Vai fazer o corre dele Gente, deixa eu falar E o nego de, hein Brabo Ó, o cara é brabo Ó, aqui, ó O que? Planta faz isso? Planta faz isso? Ó Planta faz isso? Planta faz isso? A planta faz? A planta faz isso não, irmãozinho Então, galera, a gente precisa trocar uma ideia aqui O que você tá fazendo? A planta não faz isso não, irmãozinho Para o Noia Ó o Chikamaro ali Eu vi, hein Eu vi, hein, Chikamaro Filha da puta Saiu do beco Eu vou comprar pão Vou comprar pão Você vai comprar pão? Logo você que é o Noia Você vai na padaria comprar seda Que eu sei Pra fazer os seus cigarrinhos Não, não Não vou, não Ah, vou falar pra tu, bro Vou falar uma coisa pra ti Bora te jogar uma peladinha mais tarde, hein Ficar peladinho mais tarde? Bora, bora Confirmado A gente se fala Ficar peladinho mais tarde Já é lá na minha casa Lá na minha cama No meu quarto Com ar ligado Vou pegar meu tênis ali, maluco Vou pegar meu tênis ali Se liga, irmão Ih, aqui é a tua casa Caraca, que barraca, hein Tá falando com a sua mãe de verdade? Não A tua mãe é o botijão de gás? A tua mãe é aquele botijão? Não tem ninguém aqui, Xicamaro Você tá drogado? Oh, dá pra ouvir Ah, ali, ó Tá vendo ali, ó Ali? Veja a novinha tomando banho Aí, galera Vem aqui, vem aqui Aí, daqui de cima é só É só Olha lá, olha lá Nossos amigos Olha lá, tá mostrando o dedo do meio Cusão Olha lá, olha lá Fala que ele mora em apartamento, ó Fala se não é um apartamento, ó Um, dois, três Ele mora no quarto andar Esse cara mora no AP Boizão Boizão Vai, ô, boizão Vai, ô, boizão Eu moro numa mecânica Vai, ô, boizão Filha da puta Boizão Otário Vai, ô, mela cueca Aí, eu já falei Agora que o Juninho dominou aqui A gente pode mandar embora qualquer um Esse branco tá me irritando É o Juninho que é dono agora, né? Agora o Juninho que é o dono Olha lá, ele fica lá em cima Olha lá, ó Aquele cara grandão lá Eu chamo ele de Hamilton Achei que o nome dele era norueguês Não, é Hamilton É Hamilton Ele mora lá no Hamilton Olha lá, olha lá, olha lá Os caras tá... Ô, louco Filha da puta Jogou a garrafa em nós Jogou a garrafa em nós, irmãozinho Jogou a garrafa em nós, irmãozinho E você, Naruto Achei que você fosse meu amigo, Naruto Achei que você fosse meu amigo, seu medo Ok, mano Eu sou do... Ai Eu sou... Eu sou da quebrada, irmão Eu sou da quebrada, irmão Ele é meu amigo Ele não é teu amigo Eu sou... Ele é meu amigo Ele não é seu amigo Até eu tô mais que morro Ele é meu único grupo Quando eu ficar maior Eu vou tomar esse morro aqui Quer tomar o morro do Juninho? Quer tomar o morro do Juninho? Eu vou ligar pro Juninho, hein, otário Eu vou ligar pro Juninho, hein Eu vou mandar o Zap no Juninho Teu corpo vai ser encontrado gelado Só arcada dentária Quando eu nasci Essa vila aqui me dispensou, tá ligado? A vila aqui me esculachou total Enfiaram o cachorro no meu cu, tá ligado? Enfiaram o cachorro no meu cu, irmão É proibido o Shikamaru cagar aqui, ó É proibido o Shikamaru cagar aqui, ó Não, não Essa placa é pra mim, irmão Fizeram pra mim Não, o cachorro dele Fizeram pra mim Fizeram pra mim É por isso que eu quero tomar essa vila Ó, quando eu nasci Fizeram um cachorro no meu cu, irmão Você acha que eu vou perdoar isso aí? Eu vou tomar essa vila pra mim Calma aí Vem aqui, ó Rock Lee Vem aqui antes, Rock Lee Caralho, parça Hoje eu bebi, ó Até ativou minha alergia, ó Fazia tempo que eu não ficava desse jeito Nossa Parece uma acroba, irmãozinho Eu tenho... Bonito e legal, né? Eu tenho um corpo escultural Eu... 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 Eu tô... Você quer dar uma bebidinha? Eu acho que eu vou ir dar uma treinada Vamos treinar no nosso morro do treino Nosso morro do treino Você quer treinar na pedra, irmãozinho? Você quer treinar na pedra? Eu quero Eu quero treinar na pedra Vamos Então vamos treinar na pedra Sobe na pedra A pedra A pedra Pedra Aí, eu... Acho que eu... Acho que eu bebi demais, hein Meu amigão Cadê meu amigão? Eu tô muito louco ou eu tenho um amigão? Aí, galera Eu já tô cansado Eu já tô louco E se vocês quiserem mais vlogs Do Sasuke da Quebrada Não esquece De deixar o seu like Seu comentário falando Comentário Fala um comentário Ouviu, né, irmãozinho? Comenta Pipa Pipa do vovô Pipa Um beijo